Salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar da derrota de ontem, Grêmio 3, calça frouxa 0, vamos falar os bastidores pegou fogo depois desse jogo, tá? Grupo de WhatsApp de conselheiro, né? Pedindo a cabeça de muita gente, fica ligadinho, vamos conversar sobre isso aí também, né? E mercado da bola e muito mais, tá? Você não é inscrito aqui no canal ainda? E aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, vem fazer parte do canal, aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos, temos vídeo todos os dias trazendo notícia do nosso Tricolor, deixa aquele joinha, ajuda demais o canal e você que já faz parte do canal, já sabe, deixa aquele joinha, ajuda demais para nós chegar a mil inscritos até maio, né? Para o canal continuar no ar e vocês que estão ajudando o canal a compartilhar, a chegar mais inscritos para não chegar na meta, todos esses que estão ajudando, cinco desses que mais vai ajudar o canal a chegar, vai ganhar uma forma, deve ser um stand-up, tá? Daqui a pouco fica pronto, a gente mostra, bordado a mão, a mão, tá? Cinco, vai ser cinco, coisa linda, né? Coisa fina. Então ajuda o canal, é um carinho do canal, tá? Para cinco inscritos que estão ajudando o canal e depois a gente faz mais coisas. E vamos que vamos para o vídeo, tá? Já deixando uma noticiazinha, né? Que está rolando aí nos bastidores, no Mercadinho da Bola. Já vamos entrar no do Rogério Senna e desses jogadores. Centurion, né? Ex-jogador do São Paulo, não gostei da passagem dele aqui. Está sem clube, querendo arrumar uma vaguinha no clube para 2022, né? E está rolando rumores aí, né? Que está querendo chegar no do São Paulo, né? Aí deixa o palpite de vocês, se vocês acham uma boa. Eu... Não gosto muito, não, tá? Não gostei nem um pouquinho da passagem dele, tá? Foi bem mais ou menos, foi bem mais ou menos. Já vamos falando desse jogo, esse jogo, esse fiasco, né? Olha, professor Pardal, jogadores bunda mole, né? Porque eu já vinha falando, né? São os faldas cheias. A situação do jogo, liberado torcida, né? Todo aquele contexto. Já foram com as calças derramando. Né? O fedorão de certo dentro daquele avião, né? Porque devia escorrer pelas pernas. Né? Porque do jeito que jogaram ali, isso ali não ia jogar bola. Olha, eu já vi pelada melhor. Hã? Agora tem o jogo contra o Juventude em casa. Agora eu não se esmero e jogo pra ver se vai ficar um desses aí. Duvido a diretoria branca sem jogar desse jeito. No Morumbi. Aí vão jogar, né? Não, mas é como tava todo esse jogo. Já foram se peidando tudo. Né? Fizendo isso. Tomar gol até do meio de campo. O que que o Thiago Volta tava fazendo lá? Não é goleiro? Não é que tem que ficar debaixo das traves, cara? Tomar um gol daquele? Bisonice Rogério. Horrível. Horrível. Professor Pardal. Né? E depois me dá entrevista. Querendo dizer que não tem culpa. Entrevista não. Né? Coletiva. Né? Tomar pra falar até... Ontem eu ia fazer um vídeo. A família não deixou. Se não, não vai fazer um vídeo, rapaz. Porque outro vai falar muitas nele. Eu tava nervoso mesmo. Então... Quem assistiu, né? Sabe, né? Que 90% assistiram. Estão entendendo o que eu tô falando. É São Paulino pra São Paulino. Aí me faz uma daquelas. Da hora, né? Empurado. Do jeito que jogou. Podia jogar 4, 4, 5, 2. Vai se catar também. Aí. E já vai se inscrever. Deixando aquele like aí. Quem não se inscreveu. Dá esse apoio aí pro canal. E hoje o vídeo tá meio assim. É mais caprichadinho. Porque hoje eu tô nervoso com... Depois de um fiasco desse, tá? Pra quem não tá... Né? Mas os outros vídeos eu faço mais calmo. Mas tem uns que saem assim mesmo, né? Porque não tem como. O time da gente não tem como. Tá? Grupo de WhatsApp. De conselheiro. Tá? Querem... Querem... Tá? Uma reforma... Uma revolução no time. Para 2022. Desde o comando técnico. Né? Esse grupo. E nesse grupo também tá Júlio Casares. Todos eles ali. Então tão vendo a cobrança tá chegando... Certinho neles. Né? Então pediram a cabeça do Rogério. E agora? Deixa o palpito de vocês aí. Vocês acham que deve vir outro treinador? Devemos insistir com o Rogério. E... Né? Tem uma reformula... Um... Trocar todos esses jogadores. E dar uns jogadores jovens pra ele. Pra nós ver. Eu não sei também. Eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Se ele já tá capacitado pra dirigir o São Paulo. Deixa a opinião de vocês aí. Se joga o bisonho. Amanhã vai ter notícias. Se inscreve. Apoie o canal. O vídeo foi meio assim. Não foi legal. Foi mais... Aquela interação nossa falando dessa bisonhice. Que não tem como falar de jogadores específicos. Porque foi um fiasco. Né? Deixa aquele like. Se inscreve. Deixa a opinião de vocês aí. Deixa o que vocês acharam do jogo. Tome. E é nóis. E é nóis.